Alô, turminha, como é que vocês estão? Estão bem? Olha, tio Vitório, torce para que todos estejam bem, deseja que todos, que você esteja bem, que na sua casa todos estejam bem, a sua família, seus amigos, tá bom? E vamos ter fé, vamos ter esperança que esses dias difíceis vão passar. Em breve nós estaremos todos juntos, na nossa escola, nos lugares onde a gente gosta de ir, de passear, tá bom? Em breve, mas por enquanto vamos continuar tendo fé e acreditar que tudo isso vai passar no dia e já já estaremos juntos, tá bom? Bom, para a nossa aula de música hoje você vai lá buscar a sua flautinha que o tio Vitório está esperando por você, tá bom? Vai lá buscar a sua flautinha para a gente hoje treinar uma música bem bacana, tá bom? Vamos lá. Bom, você já está com a sua flautinha aí, né? Já está com a sua flautinha aí, tio Vitório vai escrever aqui no quadro agora um exercício de fixação, hein? Um exercício para a gente recordar. Tio Vitório sempre faz isso, sempre coloca a música de fixação aqui para a gente poder não esquecer. E vamos começar com a notinha Dó, Dó, depois do Dó vem o Si depois do Si vem o Lá depois do Lá vem o Sol Bom, o Seu Vitório sempre passa essa notinha de fixação para nós podermos recordar, treinar. Então, vamos lá. Você já sabe fazer o Si, né? Vamos começar pelo Si, que é um dedinho, Lá, dois dedinhos, Sol, três dedinhos, hein? Vamos lá. Si, Lá e Sol. Lembrando que quando você chega aqui no Dó, você pula de dedinho, troca o buraquinho de cima e aperta o segundo buraquinho, o segundo dedinho. Então, vamos fazer junto com o Tio Vitório? Vamos recordar, hein? Segura lá embaixo, tapa o buraquinho atrás e vamos fazer o Si. Si, ó. Um dedinho lá na frente, o primeiro dedinho. Si. Aqui, ó. Toca junto. Agora, o Lá, são dois dedinhos, ó. Aqui está o Lá. Vamos tocar junto. Agora, o Sol. São três dedinhos, ó. Sol. Tocar junto, vamos. Não esquecendo de segurar lá embaixo, de tapar o buraquinho e não deixar nenhum arzinho escapar, ó, ó, ó. Não pode deixar nenhum arzinho escapar. Tem que tapar bem direitinho. E agora, o Dó, que a gente vai fazer assim, ó. Em vez de fazer o Si, troca de dedinho, faz o Dó. Viu? Esse aqui você não toca. Você segura esse aqui, mas não com o primeiro dedo. com o dedinho do meio. Vamos tocar junto? Dó. Muito bem, muito bem. Agora você vai pegar novamente a sua flautinha e vamos tocar junto com o violão do Tio Vitório. Começando aqui, ó, com a notinha Sol. Três dedinhos. Capricha aí. Sol. Dois dedinhos, Lá. Lá. Um dedinho, Si. Si. Troca de dedo, Dó. Dó. Volta para Si. Um dedinho. Si. Dois dedinhos. Lá. Sol. Muito bem, muito bem. Tio Vitório vai colocar aqui agora a música para a gente treinar, tá bom? Aguarda aí. Fica firme aí. Muito bem. Estamos de volta com a nossa música Festa. Vamos nos alegrar, vamos comemorar. Uma música alegre. da primeira vez, Tio Vitório vai passar ela mais devagar e aí é para você ir aprendendo. Mas na segunda vez, Tio Vitório já vai acelerar porque, como a música diz, é festa. Vamos lá? Um dedinho, hein? Si. Um, dois, três e... Si, si, si. Dois dedinhos. Lá, lá, lá. Olha o Dó agora. Dó, si, lá. Sol, lá. Número três. Olha o Sol. Sol, si, lá. Lá, lá. Dó, dó, si. Última linha. Dó, si, lá. Si, sol. Muito bem. Tio Vitório fez a primeira vez bem, devagar. E agora eu vou fazer a segunda vez um pouco mais rápido para quando você já tiver joinha, treinado bastante, você tocar bem rápido. Preparados? Um, dois, três. Si, si, si. Lá, 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 lá. Dó, si, lá, sol. Rá. Número três. Sol, si, lá. Lá, dó, si. Última linha. Dó, si, lá, si, sol. Muito bem, essa foi a nossa música de hoje Você pode também pedir agora Para dar uma pausa no vídeo E tocar bem devagar Bem devagarzinho Quando você já estiver seguro Você coloca a parte que o tio Vitório começou a cantar Bem devagar com o violão E quando você já estiver bem fera Você bota a última parte para o tio Vitório Tocou bem mais rápido Que você vai tocar junto também com o tio Vitório Continue treinando Não deixe de treinar Capricha aí nas notinhas Capricha aí no treinamento Não desanima, continua firme Continua firme Eu sei que vocês são fera Que vocês conseguem tocar essas notas na flauta O tio Vitório tem certeza que vocês conseguem Um abraço Até a nossa próxima aula Tchau turminha